Alal, 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 alal Isso é o que? Intro É a minha intro de hoje, tá? Só pra você saber Estou eu aqui no jogo do Bob Esponja Assim que terminar de carregar eu já falo qual que é o nome Completo, é bom você anotar, né? Pega um papel, anota, tá? Bob Esponja, The Cosmic Shake O Shake Cósmico, né? Já traduzindo Aqui rapidinho, mano. E aí vocês viram que No episódio anterior a gente zerou uma fase E agora a gente vai pra segunda E eu ganho uma skin de cowboy, mano I'm gonna take my horse Só uma palhinha, rapidamente, tá ligado? Enquanto ele vira uma galinha O Patrick, ele virou uma bexiga Muitas coisas aconteceram Vocês precisam assistir o episódio anterior pra entender tudo, tá ligado? Lá vem ela O Sheldon é orgulhoso demais pra pedir Mas a sua confusão virou Balde de lixo e a gente Precisa levantar ele de novo Eita, meu Deus do céu Como? Mas o Sheldon não levou em consideração o Tamanho pequeno dele O Sheldon que você tá falando É o Plankton? É Sheldon o nome dele, mano? O nome... A razão social é Sheldon O nome fantasia é Plankton Plankton Eu errei a dicção Eu tive que falar de novo Mas temos coisas mais importantes do que virar uma lixeira Não é uma lixeira É um balde E é o único restaurante da fenda do biquíni Entendi, não tem mais o Siri Cascudo, né? Depois de toda essa merda que rolou Mas o destino do universo inteiro está em jogo Não tem problema Sei que o universo vai aguentar até a gente ajudar nosso amigo Sempre gente boa esse Bob, né, mano? Fale com o Plankton num balde de lixo Deixa eu entender Ó ele aqui, ó Plankton, como que você tá pequeno, né, mano? Você tá menor do que sempre foi, paré? Meus cálculos estão corretos Talvez a gente possa ajudar Não preciso da sua ajuda Então vai tomar no cu Tô brincando Vamos lá Pelo que fez Eu talvez permita que você me ajude Aqui Use esse super melhorador veloz de pulso que eu inventei Joga pra mim Deixa eu só entender Sim Mas eu dei um nome complicado para ficar com os créditos Filha da puta Use a prancha bolha pra alcançar o botão Como é que eu uso a prancha bolha? Só pra entender É isso aqui, não Prancha bolha Usa a prancha bolha pra alcançar o botão Vamos ver como é que usa Cola aí, Patrick Me ajuda aqui, mano Só pra gente entender Como é que funciona Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mano Então eu não lembro os comandos Tem um comando que ele cai de bunda Opa Travo tudo Mas é o control Ok Isso daqui é vida, né, mano? Essas cuecas Mas eu não preciso Pera aí, senhora puff Já vem te dar uma atençãozinha aqui rapidamente Deixa eu ver Prancha bolha Olha lá, como praticar surf Então é espaço Ah Não entendi nada Vamos ver na prática como é que é Ó Ele vai vir aqui, ó Beleza, beleza Ih Ih, vem, hein Agora parte pra mais uma Perfeito, perfeito Ó, 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 ó Linda, mano Legal esse negocinho da prancha, mano A bunda da tua mãe Brincadeira Cidadãos da fenda do biquíni Temos que nos unir nessa hora tão difícil Que todos saibam Que o balde de lixo aceita a humilde tarefa De ser a única fonte de alimento da cidade Nossa, que delícia, né, mano? A comida do Plankton, né? Que vende num balde de lixo É tão apetitoso o lugar, né? Desde que no fundo, você era um membro contribuinte da sociedade E não se preocupe O Patrick e eu não vamos parar até tudo voltar ao normal Assim ninguém mais vai precisar comer no balde de lixo de novo Peraí, gente Você tá falando na frente do dono Isso aí era mesmo necessário Ok Vamos ver, mano Falar com a Mata Dama e Cassandra aqui Uma geleia tão pura e natural Quanto o poder bruto Para criar sua próxima fantasia Pode até achar ela familiar Mas não deixe que as aparências enganem Quando entrar no próximo portal Ah, velho Meu Deus do céu Eu tô com roupa de... Isso é galera de beisebol Ou futebol americano? Beisebol, né? Karate? Karate, então Karate Foi o que eu quis dizer, lógico Vambora Então, let's go Eeeh I'm gonna take my... Não vou mais cantar, né? Pra evitar Copyright Porque fica muito igual Mano, cadê? 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 Eu já nem sei mais Eu nem sei Cadê? Tem que abrir o Waze aqui, mano Bob Esponja É pra seguir isso Ou eu já tô completamente desfocado? Peraí Eu acho que eu tô desfocado, mano Vamos melhor... Eita, meu cavalo morreu Nossa senhora, morreu meu cavalo? Não, 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 não Calma aí Peraí que a gente vai ter que ir lá pegar, mano Nossa, desculpa Foi mal, foi mal, foi mal Nossa, foi mal, foi mal Nossa, desculpa Foi mal, foi mal Que isso? Progresso do prêmio Progresso do prêmio, esponja procurado Eu tô sendo procurado? Peraí, Waze Até aqui ele aparece, mano Vambora, deixa eu ir de novo aqui Peraí, mano Ah, tá Vamos seguir as setas, né? De repente é bom De repente é isso que demonstra Essa coisa faz o quê? Ai, meu Deus do céu Não mata ele, mano Não mata ele Olha aqui, ó Tô com duas bolas Eu tô com duas vidas Deixa eu sair desse Entrar nesse que tá mais saudável Desculpa Aqui o outro portal Será que dá pra levar o cavalo junto comigo, meu Yoshi? Nossa, é isso que tira um pouco da esperança Ai, Bob, desculpa falar isso, né, mano? Mas é E partiu Próximo mundo Ó Ó o jeito que ele vem, ó Parece que eu tô no Fortnite Com a skin do Bob Esponja E vem, ó Limousine Chega eu Eita Eu tô no tapete vermelho, por quê? Que quer ser famoso Mas Tenho que admitir Achei que mandariam alguém Maior pro papel Mas pra mim Todos são pequenos Pois é, que você é uma baleia Aí é foda ser alguém maior que você YouTube Eu tô falando de paz É meu primeiro dia E eu tô muito nervosa Ela é a filha da senhora Puff, não é? 158 segundos Não, 57 Enfim Só vai logo Falando estatisticamente Assistente de diretor Nossa, duram 0,87 dias Antes de Flopar Preciso me sair melhor Entendi Então é como se fossem umas 22 horas, né? Por aqui Ele não tem paciência Ou empatia Ou Qualquer feedback Vambora, 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 vambora Peraí Deixa eu pegar isso Olha isso, ó Todo mundo olhando pro Bob Esponja Ele batendo a bunda e encaixa E vai, ó Eita, meu Deus Do nada o Bob Esponja virou famoso Deixa eu passar, mano Por que você não deixa eu passar? Ah, então vou ter que meter bala aqui, ó Não tô conseguindo E nem uma bolha Tá bom, bora Talvez Essa porta aqui Vamos ver se ela abre Não, não dá É um aparelho de invisível aqui Outro caminho, mano Vamos ver Se eu fosse um Bob Esponja Detetivo Stealth Eu iria pra onde? Pra cá, ó Aqui, ó Aí, ó Pum Quebrei Ninguém falou nada É isso Ó, a galera tava tirando foto de mim Viu que eu passei pro lado Cagaram Mas beleza Ai Eita, eita, eita Perdi uma cuequinha, mano Calma E agora aqui, ó Boa Passamos dos dois Ó ele aí, ó Ó o homem aí, ó Musculoso O caranguejo musculoso É caranguejo, mano? Peraí Que bicho que é esse? Siri? Sei lá, Siri não é Enfim, tá aí É ele Vai Metemos o louco Peraí, Bob Não tô conseguindo enxergar Beleza Ó Já tamo pra dentro já Beleza Aqui é nóis Aqui é nóis Deixa eu só entender, mano Eu vou pegar tudo E pum Mais um pouco Ué, é viciante isso É satisfatório Você começar a quebrar as caixas E pegar todas as bolinhas ali Eu curto, mano Peraí Hum, não tá rolando Não tá rolando Não tá rolando Ai Mano Será que eu não posso relar nesse daqui que explode? Vamos ver Ai, 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 ai Entendi O negócio é chegar perto dele que ele explode sozinho E o que seria isso daqui, Bob? Fala pra mim Nossa, tá bloqueado Beleza Aqui vamos dar uma apertada nisso Não rola? Tá Parece que a gente tem que ter um gancho então, aparentemente Vamos seguindo aqui então Siga o tapete vermelho Aqui a gente Já tá longe O que você ainda tá fazendo aqui? Vai pra saída Ou eu vou ser demitida O diretor tá esperando Hã? Como você chegou aqui tão rápido? Ela deve ter furado a fila, Patrick Sortuda Patrick, ela foi sem caráter Sortuda Bora Ok Checkpoint Deixa eu ver Aqui tem treta, mano Beleza Tem os dois montanhas gigantes ali Nossa, o maluco segurando uma banheira O que você tá fazendo com isso daí? Ó Isso é Na parte de trás Do estúdio ali? O que é isso? É só manter na jaula Que vai ficar tudo bem O que tá acontecendo aqui, mano? Eles são atores? Eles estão fazendo alguma espécie de treinamento ali fora? O que tá acontecendo aqui, mano? Por trás? Calma aí Vamos colar lá, mano Beleza Pega tudo isso Aqui já vem polo duplo Control Na cabeça Ó Toma Ou foi mal? Equipe de filmagem Eles não tem nada a ver com isso Desculpa, mano Foi mal Essa bolha aqui faz o que? Merda, meu Quando não tem dinheiro pra comprar figurante, ó Comprar não, né? Contratar É isso que eles fazem, ó Papelão Nossa, eu vou dar uma desfocada um pouco nesses negocinhos rosas aqui Que eu tô sentindo que eu vou ficar o dia inteiro assim, ó, mano Só pegando esses bagulho Mas eu não consigo É bicicleta Pera aí, meu Deus do céu É só um hit? Só eles já morrem? Ai Calma Ó, calma aí, mano Beleza Tranquilo Acabou a irritação O que que tá me jogando? Espermatozoide Tô zoando O que que seria isso, mano? Leite O que que esse maluco tá fazendo, mano? Toma a bolha aí, vai Toma a bolha E agora, sabe o que a gente faz? Isso daqui Beleza Foi Mano, a gente não vai naquele maluco lá no meio? Eu vou Eu vou Eu vou Merda, não deu Escorreguei Não vai dar certo isso não, mano 3, 2, 1 Seja o que Deus quiser Desce Ai, toma E toma Nossa senhora Nossa senhora, toma Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Já toma Já vai tomando já Beleza, virou bolha Calma, calma, calma Ai Ai, ai Como que eu esquivo mesmo, mano? Não tem como esquivar, não tem que sair correndo Pera aí, beleza Morreu todos Agora já vai tomando nas costas Vai tomando nas costas Nossa senhora, parecido Calma aí Ai, aqui, ó Contra o esquivo Beleza, então você já vai tomando uma Merda, merda, merda Se pá que não tem como eu matar ele, né? Eita Ah, isso que a gente vai ter que fazer, ó Se liga Se liga E Bum Obrigado O maluco, ele sempre É sério isso, mano? O cara, ele deu uma banheirada no botão E não apertou E não apertou Entendi Eu morri Eu tava sem cueca já, mano Tava com duas cuecas só Mosquei Vambora Não, mas agora eu já entendi Não entendi nada Mas faz de conta Que tá tudo entendido Ó, eu tento bater nele Mas não Não adianta, mano Ai Puta Nossa senhora, mano Tem que ser de costas Ok Ele fazendo isso A gente vem Ai, 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 ai Não tá funcionando Ó, ele dá uma É na segunda Peraí Peraí Ah Então é na cabeça dele, mano Aqui, ó Nesse testículo laranja Que ele tem aqui na cabeça Pode crer Então, vai Ó Beleza, beleza Rodopia Rodopia Vai Agora você ficou louco, né, mano Você ficou louco Ó, já vai tomando Vamos tomar a terceira Não Cadê? Manda Manda a banheirada aí, ó Deu uma Vai dar outra Beleza Agora você já ficou exausto pra caramba Já tá na hora de dormir Ok, família 3, 2, 1 Pum Vambora Segue o plano Segue o plano Aqui é a Bob Esponja Esqueça Peraí, mano Será que eu vou por cima Ou já meto o louco no meio aqui Sem medo de nada Joguei isso daqui aqui em cima Tá, era pra isso Cada fase Os personagens do Bob Esponja Viram um Um personagem diferente Ele continua sendo o Lula Molusco Só que O Lula Molusco Vocês viram ali, né O Wonders Hummer Schmidt Tadeu Schmidt Sim Sim Ele tá menosprezando a gente Olha, me segura Eu tô começando O inimigo da contagem regressiva Esse daí Ele não acerta um Oi, Spielberg Como assim Não saia do enquadramento Entendi Você vai filmar tudo Então vai Derrote os inimigos Vambora E vai Peraí, meu Deus do céu A câmera tem que ir junto comigo É isso que é pra não Sair do enquadramento Esse jogo é muito legal, mano Esse jogo Caralho Esse jogo é muito criativo, velho Olha isso Peraí que eu tô saindo do enquadramento Bob Esponja Boa Tudo certo Tudo certo Ó, já vai tomando Já, já vai tomando Ó Vamos indo Não sei se eu tô pegando Tudo que tem que pegar Mas eu tô fazendo Meu máximo, mano E a gente só corta Quando o diretor pedir Não adianta eu achar Que tá ruim Não posso parar Ok Ó, já vai tomando Uma bolha E você Já vai tomando Outra bolha E você também Beleza São duas Ai meu Deus do céu Quase que eu tomo Tô com Nossa, lá vem ele Sai do enquadramento Sai do enquadramento A câmera ela vem um pouquinho Mais pra cá Diretor Você jogou um pouquinho Da câmera pra cá Olha Quem sou eu pra falar isso Do senhor Mas enfim Nossa senhora Beleza Tranquilo Sem nenhum hit Ó Deixa eu pegar esse daqui Já Ó, já vai tomando Já vai tomando Peraí, peraí Que eu tô saindo do enquadramento Merda Beleza Tranquilo Quatro cuecas De boa Ó, já venha Peraí, mano Que a câmera ela vai rápida É difícil isso Tem que improvisar É isso Ó, beleza Peraí, zap Que eu tô gravando Eu estou no meio de uma peça Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Tranquilo 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 Lá vem o Caramba Caramba, mano O bazuca de leite Aqui, ó Sai daí Beleza Suave Suave Três cuecas ainda Segue o plano Bora, Patrick O que o Patrick faz mesmo, mano? Que eu já até esqueci Já Ele ficou Sobrevoando minha cabeça Conversando comigo Peraí, mano Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Tem cenas, ó Que não deixa a gente fazer muita coisa Tem que ir Tem que ir Ai, 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 ai Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Aparecida Vem Peraí Ó, o diretor me ajuda, mano Peraí Peraí Beleza, beleza Beleza Depois vai Nossa senhora, mano O bagulho é difícil O bagulho é difícil Vai achando que é jogo de Bob Esponja pra criança Talvez seja, né? Mas tá difícil Calma aí Nossa Me deixou maluco Me deixou maluco Me deixou maluco Me deixou maluco Tô bem Tô bem Tá Toma a segunda Vamos dar a última Vamos dar a última Bora, Bob Bora, Bob Bora, Bob Aqui, ó Última Tomou Enfim Quatro cuecas Graças a Deus Tá tudo bem aqui Eita, porra Mano, mano, mano Eu tô tomando bala Eu tô tomando na cabeça Olha, olha, olha Eu não sei se o negócio é a gente já sair correndo deles, ó Porque a câmera tá rápida Tem que ser uma cena de fuga aqui, ó Não é cena de briga É fuga Peraí, 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 galera Peraí, galera Peraí, galera Jesus Pula Parkour Tô me sentindo Jack Chan aqui, mano Eita Toma E, e, e Toma, toma, toma Perfeito, perfeito Sai daí, sai daí Caralho, o Bob Esponja tá demais, mano O Bob Esponja tá É o Jack Chan 2 É o Jack Chan dos mares Ixi, lá vem ele, mano Lá vem ele Mas esse daqui eu já tô ligado como é que faz Ele dá uma Epa Epa Aqui, ó Ai, merda, não deu tempo Calma aí, vambora Vambora Ó Cê dá uma E fica preso já com uma Ih, mas tá Mas tô sem moral também Foi Aí Aí Nossa, de lado é muito ruim Sério, mano De lado é ruim Ah, não precisa ser na cabeça dele não, mano Pode ser nas costas O negócio é só acertar nele Opa Uma Ó A segunda Beleza Beleza, 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 beleza Beleza, perfeito Vambora E agora, como é que ele faz? Que que é? Ficou rápido pra caramba, né, Phil? Ele vem rodopiano, vem rodopiano, vem rodopiano E aí ele cansa, né? Toma Pô Fale com a Cassandra Vamos falar de novo com a sereia Fala, Cacá Foi Nossa Que bolha linda Nossa Não pode Essa é uma magia indestrutível Criada com a geleia que você está coletando para a minha É Nossa causa Ai, meu Deus do céu Ela tá fazendo tudo por ela O portal sempre vai te levar para o local correto Não resista Pode ser ansioso Antes de falar Ela já Em vez disso Pegue, guarde e traga pra mim Além disso Uma geleinha me contou que você fez um Trabalho comercial Não acha que sua calça quadrada quer voltar aos holofotes? Tem razão Se isso for pra salvar a Sandy e o mundo Então vou atuar dando o meu melhor Obrigado, Cassandra Lá vai Reencontre o diretor Vamos falar com o Lula Molusco ali, mano Lula Spielberg Nossa, o Bob Esponja, ele é muito Ele é muito inocente, né? Ele tá achando que a mulher tá querendo ajudar ele Sendo que ela mesmo falou Ai, vocês estão fazendo as coisas para mim Opa Olha o parkour dele O jeito que ele vem, ó Ó Olha o Patrick O Patrick é bom nisso Ele virou uma seta O que? E eu não tô? O marinho dado não se olha os dentes Vamos começar com algo simples Um chute de Karatê Uai Um chute de Karatê, ó Espaço e E Vai vendo, ó Presta atenção Ó Ó, nele quem? Nisso? Pronto Para provar que você é um grande herói do Karatê Eu preparei um pequeno desafio Pelos telhados da cidade Agora chute essa porta e comece Caralho Ele me ensinou como é que dá voadora, mano Isso é muito foda Calma aí É, uma espátula dourada Para que que serve? Progresso do prêmio Sher Bob Holmes Tá Não faço a menor ideia Toma Ó Ó Cadê? Qual que é o próximo que eu vou meter? Uma voadora, mano Calma aí Então o negócio é já meter o parkour Ó Presta atenção Presta atenção Eu disse, né? Eu acabei de falar que eu não ia mais me preocupar com isso Mas não dá Não dá Toma Boa E você? Explode aí Toma Toma Hum Então esse chute então Deve ser só para fazer parkour Não é para Tipo Não é para brigar com os caras É para brigar com os caras Lógico Tem que ser, mano Então já toma Então já toma Olha Olha isso Nossa Aumentou até a rapidez do movimento, mano Vixe O que é isso? Nossa, lá vem esses bichos estranhos Será que é tudo ator? Nossa Bate a cabeça, meu Quem são vocês? Os pequenos parecem velozes E famintos Temos isso em comum Tirando a parte Então toma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Eita porra Eita porra Ó, já tomou Já tomou Pera aí Já tomou Já tomou Pra que que Entendi É tipo um stun, né Eu simplesmente dou uma Estonadinha neles Quebra aí Toma Eita porra Eita porra Vem ele jogar leite Merda Eu fui na Na explosão, mano Ô tanga Mandápio Encontra o assistente Assistente Tem que voltar Eu só preciso De uma cuequinha Cadê? Lá vem ela Mano, faz o menor sentido Essa menina que é uma baleia Ser filha de um baiacu Suspeito o que? Pessoal fumando maconha Mano, eu faço tudo, mano Eu adorava isso, mano Quando do nada Eles colocavam uma imagem Mega realista Assim, da cena Encontre Os fotógrafos Escondidos Puta que pariu Como que eu vou achar isso, mano Vamos ver, vamos ver Ó Ninguém aqui Ó ele aqui, ó Ó, ó Achei E agora? O que eu faço? Então espaço Botão esquerdo E vem, e vem, e vem O que eu faço, mano? O que eu faço? Tá certo? Olha as ideias dele Olha as ideias dele Olha as ideias Ai, 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 ai Não é que ele é fotogênico, mano? Eita Pra finalizar Galinhazinha aqui, ó Hum, peraí que tem esse outro Tiozão aqui Ai, merda, era aí Eu apertei errado Lá vem Manda Ai, foi mal Apertei errado Apertei errado, apertei errado Apertei errado Bora, Bob, bora, Bob Bora, Bob, bora, Bob Foi Mais um Paparazzis Ai, ó o outro Tá onde esse aqui? Uai Puta, que pariu, mano Sai daí, pelo amor de Deus Vambora Mais um Ai, apertei o flash sem querer Levantar rápido, Bob Bora, 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 bora Falta dois Ó o outro aqui, ó Vendendo três pedaços de pizza Massa, mas comeria facilmente Pizzas de peperoni Puta, que vai Vai Todos vocês falam a mesma coisa? Haha, isso mesmo Ah, tá Tem o é isso aí É verdade Verdade Desculpa, joguei mal Boa O bigodinho safado ele tá também Último Opa Parkour Ó Ó, é esse É esse E pega ele por trás E vai É nóis Vamos ver se vão mesmo Mano, tudo é interagível nesse jogo aqui, né Deixa eu ver se poste também quebra Aí já seria demais, né Essa comida também sai da mesa? Não Então tira o que eu disse O que eu disse Não é tão interagível Alguém se livrou dos fotógrafos Pode entrar agora Então tá bom Haha Fala, senhor Lula É isso Um rei do karatê deve ter reflexos afiados Sinto que minha inspiração está prestes a ver Ó Ó, ó Lá vem, ó Olha, olha Olha o que lindo Esses voluntários na caixa vão ajudar a testar seus reflexos Se alguém tentar escapar, pode bater Então demorou Eu já joguei muito isso na Hot Sonic Isso é impossível por lei O contrato informa que eles não podem ser machucados Haha Acho que faz sentido Espera O Patrick não assinou o contrato Ok Ah, tá bom Não acerte quando ele aparecer Isso vai ajudar a testar a sua Concentração Agora vai lá Estamos gastando filme à toa Preciso bater em todo mundo Menos no Patrick Porque ele não assinou o contrato Beleza, mano Cadê, 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 cadê Opa Toma Peraí Ah, é o E? É com o E? Ué Como é que é isso, mano? Calma aí, calma aí Ah, aqui, ó Toma Entendi Toma Ó, toma Bora Toma Peraí, quase que eu Sai, foi mal, Patrick Foi mal, foi mal, foi mal Bati na cabeça do Patrick Bora 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 E bora Já Ai, foi mal Bravo Olha, e não é que você presta pra alguma coisa Agora vá pras ruas O próximo teste de cena vai começar Vai Pra ir pras ruas é comigo mesmo Quer que eu faça uma Demonstração de como seria eu atuando no Velozes Furiosos? Então me dá um cavalo marinho aí, fazendo o favor Ó, não deram, então não vou fazer Então não vou fazer Se não tem como trabalhar, não vou trabalhar Peraí Toma, filha da pula Mano, eu quero fazer um negócio Antes de quase tomar leite Mano, não dá pra falar isso, né, velho? Não dá, não dá É muito cringe, cringe Opa, peraí, peraí Nossa senhora Sai daí Sai daí Tá jogando leite em você mesmo Toma, acabou Ó Eita, meu Deus do céu Vamos atrás dele, me dá um carro, mano Nessa cena Seu arqui-inimigo tenta roubar um banco e cria uma confusão Pedestres inocentes ficaram presos no solo E precisam de um herói E acredite ou não, é você Ele só me desmerece Como é que eu faço isso, mano? Peraí Pra que serve esse negócio? Eu sei lá Calma aí, vou te ajudar já Eu vou te ajudar Como que eu te tiro daí? Como? Beleza, entendi É caindo No lugar onde ele tá Peraí, aqui não é nada Aqui também não é nada Peraí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ai, merda Tá difícil, tá difícil, tá difícil Esse maluco, ele tá aqui? Ele tá aqui Então toma Perfeito Mano, eu nem vou ficar matando o bicho Porque eu não preciso Tava do outro lado? Toma E aí? E aí? Ele tá mostrando aqui, ó O que que é pra fazer aqui? Dá pra quebrar isso? Não, não dá Merda Puta, eu só tenho uma cueca Ó, aqui Peraí, 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 peraí Tem alguém preso Tem alguém preso Não tem Calma Mano, eu salvo a vida dos caras E eles se Metendo louco pra cima de mim, mano Pelo amor de Deus Como é que eu uso isso? Caralho, esqueci, mano Faltam três Faltam três Tem outra aqui, ó Qual que eu salvei que eu nem vi? Boa Só mais um Só mais um Só mais um Só mais um De nada Ali, último E... Pronto Salvei Pegou aí, diretor Me dá aqui, Patrick Valeu, Patrick Nossa, mano Ele pega as cuecas pra mim E tem aqui, ó Tem mais aqui Boa Vamos de parcursada Ai, que ele quebra Meu Deus Ai, eu caí na água, burro Porra, velho Na minha cabeça ele ia esquivar no ar, tá ligado? Ia pra frente Ah, Patrick Traz a cueca aqui perto, mano Você jogou na água Graças ao meu talento Seu desempenho foi Tolerável Agora vá andando E faça umas poses de karatê Vai, mostre-se pra imprensa Eu tô tendo um dia inteiro De como é ser um ator, tá ligado? Olha isso É simulador de ator Não é só atuar Tem que fazer... Ai, cara Ai, esqueci Forra Pera aí, galera Vocês já vão ver Pode rodar de novo Fazendo um favor? Vamos nessa Ó, gravando agora, tá? Ó In slow, in slow Toma Ó In slow E toma Olha que linda a cena Olha isso Presta atenção Ó E venha Olha isso, ó Ó, vem aqui Subiu Ó E já puxa a bexiga Perfeito Na cabeça desse Eu pulo o duplo no ar E todo mundo louco Tipo, meu Deus O Bob Esponja é demais Olha lá E é isso? Vamos ver Vamos falar com ela aqui, ó Será que tá bom pra ela? É verdade Tinha até esquecido Dessa geleia dela Hum Entendi Você não tá querendo me enganar não, né Sereia? Ah, tá Só pra saber Se quer convencer Meu público De que é o verdadeiro Rei do Karatê Vai ter que ser ágil Como um leopardo Manda Ou era um guepardo Manda Entre no barco vermelho E persiga seu arco inimigo É isso que eu queria, mano Velozes Furiosos Bob Esponja Então pula em algum veículo Que você possa dirigir E vamos lá Vai virar um Subway Surfers Então Peraí, peraí Deixa eu só meter O louco aqui Um vai explodir Os quatro, né Vamos ver Isso 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 Toma Ó, toma Peraí Já vai tomando Ó, esse daqui, ó Calma aí Não consigo bater nele Depois eu bato Espera, espera Tá me jogando lei Tomou Uma Peraí Que eu preciso de dar Mais uma Duas Peraí Ai 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 E aí Tá me sentindo melhor Vambora Eu escolho qual carro que eu quero Vamos ver, mano Encontre um veículo apropriado Opa Não é pra cá, não Um veículo apropriado Eita, ó Tem esse que é uma concha Tem esse que é um cesto de lixo Ah, eu vou no mais diferente de todos, mano Esse daqui, ó Da concha Deve ser muito rápido Vambora Vambora Ah Entendi Merda Mas aí ele não deixou eu escolher o que eu quero Então vamos nesse daqui Oh Bora Então tá Olha ele, lá vem Eu sou dublê Eu sou dublê Fica tranquilo Eu tenho que 5.003 ainda Vambora Eita, meu Deus Eita, meu Deus Eita, meu Deus Uai, uai Uai Calma aí Como dar um salto com monociclo Espaço É sério que ele Que ele me ensinou a pular Depois de 3 horas de gameplay Ah Então tá Então tá Mano, mano, mano Que chato isso, velho Eu vou pra esquerda Mas ele vai muito pra esquerda Eu vou pra direita Ele vai muito pra direita É bizarro esse monociclo aqui Ó, olha isso Ah Entendi É porque ele Ele vai cada quadradinho Entendi Mano, o que que eu faço? Eu seguro o espaço pra ele voar? Ah, é Eu seguro o espaço Então, 3, 2, 1 Foi Segurei Beleza Beleza Agora bora Nem vamos apular não, mano Vamos suave aqui Ó, esse a gente pula Esse a gente pula Esse a gente pula também Ó, pulou Ó, e vambora de Subway Surfers Era, era exatamente um Subway Surfers Eu pulo limosina ou não? Beleza, beleza, beleza Beleza Beleza, beleza Tudo tranquilo Nem precisa de chave Tamo com todas as vidas Tá suave Aqui, mano Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura Não era pra eu ter saído de lá Beleza 100%, mano Tamo platinando Ok Ok Ó, e bora E vem Olha o Bob Esponja Numa bicicletinha Conseguindo chegar Num carro Ok E aí, Bob Persiga o vilão Abra o portão do dojo Como é que eu faço isso? Ai Peraí A ordem é Primeiro isso Opa, merda Opa, merda Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Ó, primeiro vamos de estrela Depois churiquém Depois nozes E depois coisinho Vambora Merda Calma aí, calma aí, calma aí Estrela Churiquém Esse Depois foguinho Não Então é estrela, nozes Churiquém, foguinho Estrela Nozes Peraí Não foi Estrela Nozes Churiquém Foguinho Foi? Abriu Cadê? Não Estrela Nozes Aê E não foi isso que eu fiz? Ué Mano, a mecânica de combate desse jogo é mais legal E é tipo, é um jogo do Bob Esponja, tá ligado? Mas é muito diferente, legalzinho Vambora Salva ele, vai Deixa eu salvar Peraí Puta merda Ó, então já vai tomando Ele já vai tomando também, ó Ó Como é que eu salvo ele? Como é que eu te salvo? Não dá Não tá dando, não tá dando Não tá dando Peraí, peraí Peraí, ó Já vai tomando Ó, já vai tomando Ó Aqui, ó Isso Agora aqui Beleza, beleza Nossa senhora parecida Dai-me forças Me livrai-nos do mal Peraí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vai embora Puta que pariu Ai, ai Deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? Não deu, não deu, não deu, não deu Beleza Ele dá uma Calma aí Aí Mano, deixa eu pegar cueca aqui Que eu já perdi duas já Tô de bunda de fora Cola aí, meu parceiro Cola aí, meu parceiro Cola Cola Vem, vem, vem Vem, vem Dá o rodopio aí Beleza Tem mais? Deixa eu ver Não, não tem mais nenhuma onda Bora, fotógrafo Desastre, mas o diretor Se superou A surra que eu tomei Dessa geleia Foi bem realista Todo fudido Nem parece que tá assim No jogo aí E a escolha dele Pro vilão Uau Só pude ver um pouco Mas aquilo sim É um animal selvagem Vá pra torre de dojo Olha só Seu queijo falante Você não está sendo pago Pra bater papo por aí Mas eu sou a torta Que dá o texto Público de que é rei do karatê É melhor mostrar acrobacias incríveis Agora corra pelo telhado Do arranha-céu Para entrar na fortaleza Do seu arco inimigo Não posso usar o elevador Não E ação Ai, mano Esse parkour vai ser absurdo, hein Mas vamos nessa Sem ficar ligando tanto Pra essas geleinhas aqui, mano Beleza Beleza, beleza Onde que tá o negócio? É subindo tudo? Nossa, mano Então vai Ó Sem pensar muito Bob Esponja Só que você sabe Que tem que subir Então toda oportunidade Aí, ó Beleza, ó Tudo certo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mete o louco aqui Ó, esses daqui Já vão tomando uma pesada Na cabeça E esse daqui também Ok Vambora aqui, ó Ó 3, 2, 1 E temos Beleza Beleza Ai, peraí Peraí, peraí Que tem que subir mais Beleza Tranquilo Tranquilo Olha Vem tomando Vem tomando Tá linda Ai, corre daí Corre daí Corre daí, Bob Beleza, meu garoto Aqui, ó Já manda isso daqui E perfeito, ó Karate Karate Se isso não é karatê, Lula O que que é karatê? A pizza Nossa, obrigado, Patrick Patrick Patrick, você não sabe o que que você fez na minha vida agora Nossa senhora Meu Deus do céu Eu esqueço, mano Eu aperto o control O control é o que dá o dash, tá ligado? Eu fico usando o dash direto pra ele correr mais rápido E eu acho que também depois do pulo vai ser assim também Mas, mano Caralho, eu tô me boicotando Sem querer Apagou a luz ali Deus é mais Onde é que tá a cobertura do dojo? Será que é lá? Tamo quase, hein, mano Tamo quase, tamo quase Ok aqui Ok aqui Ó Ó, vambora 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 Voando Ó, voando, voando Beleza, lindo, lindo, lindo Eu nem quero isso daqui, não Eita, meu Deus Eita, meu Deus Olha o jeitinho que ele vem Olha isso Vai vendo Se isso não é karatê, mano Na moral Será que é aqui, mano? Acho que é Acho que é Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Ó, já vai tomando Já vai tomando Ok E ok E a cobertura Tá onde? Tá quase Hum, se bem que é lá Em cima da nuvem, né, mano? Deixa eu entender Como é que a gente vai fazer isso Perfeito, perfeito, perfeito Aqui, mano É só pela ganância Caralho Nem precisa vir aqui, né, bobão? Mas vamos nessa Peraí Tranquilo Prêmio desbloqueado? Que prêmio é esse, hein? Você tá querendo me falar Fala pra gente Fala pra gente Fala pra gente Fala pra gente Ok 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 Então toma Uma bolha E ó Tchau pra você Tchau Quer dizer Tchau nada Mas agora Foda Isso Eita, Jesus Amado Eita, Jesus Tá Toma Ok Toma aqui Mano, esse cara é muito Muito parqueiro Muito parqueiro Muito parqueiro O que será que eles estão fazendo com todos esses guindas? Eu não sei Deixa eu entender Eita Pô Eu não vi isso, bob Eu não vi, mano Que tinha isso Beleza Perfeito, perfeito Perfeito Lindo, lindo Toma Nossa Lá vem esse cabra safado aqui, mano Jesus Jesus amado Jesus amado Jesus amado Peraí Peraí, toma Toma Tchau, 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 tchau Nossa senhora Não vai dar Mano Eu não sei se eu mato ele Ou se eu simplesmente saio daqui Eu vou ficar Pra mostrar pro Lula Molusco Que eu sei que eu tô fazendo, mano Dá mais uma Fica louco Beleza Bora Lá vem ele girar Lá vem ele girar Lá vem ele girar Lá vem ele girar Gira Gira, mano Gira, gira, gira Ele não gira, não Nossa, nem vale tanto a pena, né, mano Nem sai tanta geleia assim, na verdade E... Chegamos Chegamos nada, não Chegamos nada, não Chegamos sim É isso E o último pulo Ai, ai, ai Tinha que ter esperado chegar mais pra cima Não É não Olha ela aí, ó A fera Luta épica contra Sandy Quer dizer Oh, olha É a Sandy Ora, se não é esponja que chamam de Bob e o parceiro Balão super inflado, Patrick Fique entrando pela minha porta Na verdade Viemos pelo telhado É mesmo, é Só pra deixar claro Ela é a Sandy que o Bill, ó Eita, meu Deus Mas aí... Ninguém vê um filme pelos diálogos Meu público quer cores e movimentos Convergindo em conflito visual Precisamos de Crash, Boom e Bang E não blá, blá, blá Jogue este roteiro fora Tem roteiro? É... Ação Ok Vambora Deixa eu entender como é que eu faço isso, hein Sandy Eu não sei... Eu não me liguei muito bem como é que... Eita, 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 eita Calma, calma Já sei Ah Ah Entendi Cadê ela? Mano Mano Se pá que eu já me liguei 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 Eu preciso... Nossa Preciso deixar no lugar certo aqui, ó Ó Se liga Eu acho que é isso Boa E aí Depois a gente vem aqui E dá uma nela? Não? Que que é? Nossa, mano Eu dei um cara tequidizada nela Mas eu não sei se era isso exatamente que ela precisava Eu acho que era Vambora Explode Agora, ó Ó É isso É isso Nossa senhora, Sandy Mas isso daqui, ó Eu mato em uma Ó Vai vendo Ó Esse é uma Esses daqui não são uma Mas são duas Se liga, ó É uma dessa E outra dessa Bondada na cabeça deles Ó Tem mais? Manda É uma dessa Outra dessa Perfeito Acabou, Sandy Tem mais aí? Opa Tem Ixi Que isso? Vai rindo aí Vai, Bob Eita, meu Deus do céu O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Pra onde? Pra onde eu vou? Ela tem que quebrar onde? Mano, não tem mais nada Meu Jesus 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 Vambora 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 Pra onde ela tem que ir? Tá Acho que agora sim Ela vai virar um negócio lá Boa, minha garota Aqui, ó Ó onde você tem que vir E Pum Tchau Vai O Bob Swans é muito fofo, né, mano? Ele mata o bicho E fala Desculpe, não é nada pessoal Eita, pô Toma Aí é o Bob, né, mano? Aí é o Bob Ai, 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 ai Calma, calma, calma Eita, Jesus Eita, Jesus Eita, Jesus Espera Espera, beleza Tem que achar o meio deles aqui Perfeito O que vai acontecer? É isso daqui que vai acontecer, ó Bora Vem, 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 vem Terceiro e último É isso Derrotei a Sandy Caralho Estrela do cinema Olha aí, ó Quem diria, hein, Bob Mas só no multiverso mesmo Eita Ah, é agora que deu audiência pra caramba, né, ele vai Agora ele me amou Tchau Tchau Tchau, Lula Explorador Bom, então agora a gente salvou a Sandy E tudo volta ao normal, né, ó Na casinha dela e tal Cadê ela? Que loucura Obrigada pela ajuda, Bob Esponja De nada, Sandy Deixa eu falar com a Cassandra Se pá Olha o outro Ele vai me matar aqui Uai, mas que isso, mano Espera aí, velho Dá mais uma aí Tó Espera aí Deixa eu matar esse maluco aqui Beleza Eu tenho uma skin nova, será? Deixa eu só falar com a Cassandra rapidinho Vambora Dá pra gente ir pulando aqui? Deve dar Meu Deus do céu O cavalo é um cavalo marinho Aí ele erra ela na água Ele morre Fala, Cassandra Me ajuda Temos que achar minha casa Sem ela Sou só uma esponja falante comum Desculpa, Esponjito Estou mais preocupada Em consertar a estrutura do universo Que você destruiu Oh, meu Deus do céu Mas foi você que me deu o bagulho Cassandra, pode me ajudar A consertar minha casa? Claro Depois que você salvar seus amigos Sua cidade E toda a ordem cósmica Oh, minha bela casinha E que abacaxi delicioso Olha, por que não pega essa fantasia cósmica e entra no portal? Cadê? Eita Que eu virei um capitão Jack Sparrow É o capitão do Vocês estão prontos, criosas? Como os piratas gostam de comer queijo Família Se vocês quiserem Eu pego um terceiro episódio aqui pra gente E a gente zera mais essa terceira fase, tá ligado? E juntos a gente vai construir de novo a fenda do biquíni Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau